M-R-I-E-R Rá, essa mania de saber com quem estou Se liga nessa, vou mostrar quem eu sou Rá, sou Rá, não tenho pressa pra arranjar outro amor A vibe é outra, com licença que eu vou Rá, vou Me produzi pra sensualizar e me distrair Quero rebolar, você agora aguenta Que eu tô 70 Me produzi pra sensualizar e me distrair Quero rebolar, você agora aguenta Que eu tô 70 Vamos ser pra quem pode Fica aí, toma um porre Se liga nessa, se joga nessa Se liga nessa, meu bem Romance é pra quem pode Fica aí, toma um porre Se liga nessa, se joga nessa Se liga nessa, meu bem Rá, essa mania de saber com quem estou Se liga nessa, vou mostrar quem eu sou Rá, sou Rá, não tenho pressa pra arranjar outro amor Rá, vai pé, é outra, com licença que eu vou Rá, não tenho pressa pra arranjar outro amor Me produzi pra sensualizar e me distrair Quero rebolar, você agora aguenta Que eu tô 70 Romance é pra quem pode Fica aí, toma um porre Se liga nessa, se joga nessa Se liga nessa, meu bem Romance é pra quem pode Fica aí, toma um porre Se liga nessa, se joga nessa Se liga nessa, meu bem Se liga nessa, meu bem